Eu vou no número 2, não, 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 não é o número 2, não é o número 1, eu peguei 1 a 6, número 2 a 90, é cabo cartão, tá, então é pelo conchê, não olha pra dentro, a história é o Corre do Mundo dos Jantes, né, claro, a arte do, arte bem bonito, tá, é de, deses que fazer aqui, ó, Bruno Reinaldo, Daniel Cipri, Maxime Miller. A história vai ocorrer aqui com o Batman, o Superman e o Batman vai conversar com o Superman, vai rindo em alguns eventos, e ele vai conversar com a Nikina, é interessante aqui que a Nikina vai ser da cada vez, ela manda o Warner, e aqui, ah, ok, o Vídeo Local Radio, sem a doeste, não aparece, ele vai pintar o, ele vai pintar, ah, ele vai pintar a canária, eles vão conversar, aí vai ter um, ah, Um Batman, pra atacar, que é o Jason Todd, pra matar, tem que é interessante que ele, tem uns que eles vão explodir, o outro aqui, o homem que ele dá, eu acho que ele, ele morreu, mas não foi, Foi esses caras 4 aqui que é meio inútil Muito inútil Eles me conhecem O Capitão Banc Começa a lutar O Batman A gente aqui É o Bruce Wayne Vai pro Vai pra hospital O Wayne conversa com o Verde, o Canaio A Pati Gale também A gente vai ter aqui Os heróis aqui Eles estão lutando O Verde, o Pistoleio Até tem um Batman, Superman O Atom aparece Os policiais aqui A Katana A gente sabe que eles querem ir não o Superman Sim o Demian Aqui o Demian A gente só quer o Kian Eles vão Anequilo com o Razago A Fixin Esse leão aí que eu não conheço Com esse Batman Eles começam a falar do evento Aqui o Ok, o Filho do Ok, o Verde, o Renan Bar Coisa do Alfred com o Demian Essa passagem é bem legal mesmo É uma parte que eu gostei muito A edição acaba aqui A edição aqui A gente tem uma história Com o Bezor Azul Vai conhecer o Gladiador do Lando A gente Vamos ver também aqui uma história O Bezor Azul vai morrer Vai ser aço Aqui é a capa de história Então A história começa com Na Eclipta A introdução da Supergirl Nesse lugar do Jutze Bem interessante mesmo Eles vão comentar um pouquinho Ela tem um breve histórico Aqui A Danego vai encontrar ela Esse aqui tem uns A Danego vai Matar esse coronel Do exército Do inimigo Tem uns heróis aqui Que eles vão ver E a gente vai ter aqui Uma história A Supergirl Acorda A Danego começa a explicar Então Uma breve história Do jogo Esse aqui é antes Do jogo Do 2 Então a gente consegue Muito bem A gente falando aqui Os heróis aqui Do Superman é do bem Tudo Então eles vão Acabar aqui Então a edição acaba Com a outra capa Uma nova E Acaba o cartão Esse aqui é um Pico É antes do jogo Então antes do 2 E depois do 1 Claro que tem depois do 1 Dois Mas depois que o jogo Dois começa E tem a Se não me engano A panina Pico isso aqui Em 2020 Mas Eu não Tenho um longo Bem a gente Já uma vez Eu gosto desse jogo Eu já nunca joguei Mas eu gosto da história Claro que tem no celular Eu tenho no celular É Eu não sei Quarta edição É só Mas Dois Eu gosto do Don'tino Eu não sei se eu tenho Vamos Tá Queira Deixão Não E Poder Se você Não Eu gosto Tchau.